Fala aí pessoal, bom no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse alicate aqui da marca Kinepex da linha Cobra no modelo de 5 polegadas que é o equivalente a 12.5 centímetros sendo que eu já tenho no canal aí o review desse modelo que é o modelo de 4 polegadas que é o equivalente a 10 centímetros esse aqui eu ganhei de presente de um inscrito do canal junto com o Leatherman Style PS foi um baita de um presente, ele já faz parte do meu DC faz algum tempo e eu gostei tanto que eu decidi comprar esse aqui pra experimentar também então no vídeo de hoje eu quero mostrar pra melhor pra vocês esse modelo aqui e também comparar os dois falando o que eu acho melhor ou pior de cada um esse aqui é um alicate muito bem feito, os alicates da Kinepex são feitos na Alemanha com muita qualidade aqui tem a caixinha deles, então vocês podem ver esse aqui foi o que eu comprei na Amazon eu comprei num dia e chegou no outro, tudo muito certinho lá, vendido e entregue pela própria Amazon a partir do tamanho de 5 polegadas, então 5, 6, 7 polegadas a gente encontra ele sendo vendido e entregue pela própria Amazon porém esse modelo aqui de 4 polegadas até tem lá, mas são outros vendedores que eu particularmente não conheço então aqui a caixa vem com alguns avisos tem aqui toda a questão, mas é uma caixa bem simples tem a questão aqui da qualidade e tudo mais são produtos realmente que são um pouco mais caros aí mas pela qualidade que eles apresentam, eu acho que eles tem sim um preço justo esse aqui é um modelo que eu já utilizei demais, ele é bem pequeno, mas você pode apertar o máximo que você quiser e ele nem mexe, é muito sólido mesmo e qual que é a principal diferença entre esses dois modelos? esse aqui ele não conta com botão, então para você ajustar aqui a abertura do alicate você só levanta essa parte, aqui ele está travado, você levantando essa parte aqui um pouco mais para cima ele libera esse movimento aqui, então com esse movimento você consegue controlar a abertura que você quer do alicate enquanto com esse modelo aqui a gente tem um sistema de botão, então um botão com uma mola então vocês podem ver ali, tem uma mola presa por parafuso e você apertando esse botão aqui, esse botão ele libera para você escolher aqui qual é a abertura que você quer a Kinepex passa para esse modelo aqui, que ele tem a capacidade para tubos redondos de até 29mm para você segurar e para tubos, se não me engano eles passam como o tubo hexagonal, uma rosca, enfim ele dá capacidade aí de 27mm ambos são feitos com aço Crovana, que eles chamam, o Cromo Vanadium e também uma das diferenças é que esse modelo aqui conta com esse cabo emborrachado então o cabo é bem maior, então é óbvio que você consegue dar um torque muito maior por uma questão propriamente física então o momento desse aqui vai acabar sendo menor porém ele, esse aqui ele conta então com esse cabo emborrachado eu acho interessante esse cabo porque esse aqui uma vez eu tive um pequeno pontinho de ferrugem nele justamente por usar com a mão suada e depois esquecer ele sujo então eu sempre que eu uso depois eu limpo bem ele antes de guardar enquanto esse aqui como tem essa questão da borracha vai ter um desempenho melhor nessa parte esse aqui conta com os ingrinados aqui que eu já mostrei para vocês no review enquanto esse tem o cabo emborrachado outra diferença legal é a questão da cabeça deles aqui vocês podem ver que o modelo de 5 polegadas é muito mais robusto tem uma cabeça bem mais larga mesmo, então comparando aqui vou colocar a abertura máxima dos dois e colocar os dois com a abertura máxima um do lado do outro nesse aqui quando você abre tanto assim, fica praticamente ali só com 3 dedos para apertar esse aqui a gente consegue colocar o dedinho então isso aqui é uma coisa que dá bastante diferença no torque para você conseguir apertar direito mas então vocês podem ver aqui que esse aqui embora ele pareça que abra mais aqui se a gente colocar dessa forma se a gente deixar os dois com a mesma inclinação, que é uma inclinação útil para pegar alguma coisa dá para ver que esse aqui é um pouquinho maior a diferença é que esse aqui ele vem mais para trás então você não consegue, esse aqui ele trava antes enquanto esse aqui, vocês podem ver que ele sobe tudo isso aqui uma coisa muito legal que o Kinepex faz é que ela dá um tratamento especial então eles falam que eles fazem o tratamento térmico com óleo para deixar uma dureza de 61 HRC aqui na parte desses dentes e eu me empenhei bastante aqui para limpar ele antes do review para mostrar para vocês com os dentes limpos então vocês podem ver, mas tinha pedaço de tudo que era coisa tinha pedaço de rosca de latão, tinha pedaço de plástico pedaço de uma série de coisas que eu utilizo para pegar que eu usei esse canivete aqui e depois que eu consegui tirar toda a sujeira que estava presa ali vocês podem ver que os dentes continuam intactos então fica muito legal essa questão da dureza eles têm uma precisão muito bacana então dá para vocês verem aqui o ideal nos alicates é justamente acontecer isso aqui então só encostar a pontinha ali e ficar com uma leve um leve espaço ali, não é encaixar perfeitamente assim como por exemplo aqui eu tenho um alicate, um Suistul da Vitorinox vocês podem ver como também tem uma precisão bacana e como eu sempre digo, qual é a grande vantagem porque eu gosto tanto de utilizar esses alicates do estilo bomba d'água nesse tamanho aqui é justamente porque eles são mais fáceis de levar normalmente das outras marcas você só vai encontrar aí de 6, 7 polegadas para cima então vai ser de 15 a 17.5 centímetros enquanto esses modelos aqui por exemplo tem um tamanho relativamente próximo de um canivete suíço, de um próprio Multitool então eu acho muito interessante combinar esses dois porque na minha opinião esses alicates aqui de bomba d'água eles são muito superiores do que alicates tradicionais desse formato tanto para segurar, como para puxar, como apertar uma série de outras coisas do dia a dia por exemplo, se eu pegar aqui a caixa dá para passar um pouco essa noção para vocês então se apertando aqui eu consigo segurar essa caixa aqui tendo um contato grande na parte das garras ali então na parte do alicate do bico do alicate que eu não conseguiria ter por exemplo com o Suistul com o Suistul como por exemplo esse ângulo aqui sempre é fixo é sempre como se fosse a menor medida aqui do Kinepex você fica limitado, então ele fica sempre em V ali então se você for pegar uma coisa um pouco mais quadrada por exemplo ele só vai encostar ali na quina só vai encostar na borda enquanto esses modelos aqui com essa regulagem aqui que eles têm que você consegue ter essa abertura aqui variável você consegue vir aqui numa boa e segurar muito mais tranquilo outra grande vantagem que eu vejo nesses modelos por exemplo é justamente para a função principal deles então por exemplo aqui para encaixar para prender alguma rosca algo do tipo você travando ele ali quando você calma aqui pela câmera fica difícil de fazer mas quando você trava aqui ele dá uma pega muito boa por exemplo para mexer em coisa eu já tive que instalar fogão já tive que fazer algumas coisas até mesmo pia eu já mexi que ter um alicate menorzinho dá uma ajuda muito grande então você coletrar atrás de um canto chato alguma coisa desse tipo já prendi torneira melhor que estava a bamba com ele também é muito mais tranquilo de você vir aqui puxando com esse é uma coisa que eu acho legal desse modelo com o botão é justamente isso se a gente pegar um modelo menor às vezes quando você está utilizando ele então quando você está utilizando ele aqui nisso de você vir que ele apertar ele é quando você abre muito ele acaba mexendo um pouco aqui a regulagem isso durante o uso acaba dando um pouquinho mais de trabalho às vezes como esse aqui uma vez que você vem aqui e você coloca na medida que você quer ele já vai ficar então com aquela medida travada com aquela medida fixa é muito mais tranquilo porque você pode soltar ele fazer o que você quiser ali que ele vai vai continuar na medida certa isso eu achei interessante também e o fato de ser algo com uma cabeça aqui bem mais larga eu também gostei bastante então vocês podem ver uma cabeça muito mais robusta do que por exemplo a desse modelo aqui ambos tem um certo joguinho lateral se vocês olharem ele é bem alinhado e tudo mas propositalmente ele tem um pouquinho desse jogo deixa eu tentar focar aqui com as duas mãos um pouquinho de jogo aqui ó sendo que nesse aqui eu achei esse jogo menor então ó nesse aqui o jogo é bem menor mas são ferramentas de muita muita qualidade mesmo quem tem Kinepex normalmente dá bastante discussão sobre a questão de serem muito caros e tudo mais mas quem tem sabe da qualidade sabe que realmente é surpreendente é um nível acima e até hoje eu não vi ninguém que comprou nada da marca então nada nenhum alicate da Kinepex nada e se arrependeu não gostou do produto inclusive se você tiver tido uma má experiência também deixa aí na seção dos comentários mas são modelos que eu acho muito legais uma coisa que eu gosto bastante é que não é como por exemplo os alicates tradicionais que vem um lado por cima outro lado por baixo e prendem ali na verdade são duas peças isso eu acho que dá uma robustez muito bacana em que uma entra por dentro da outra então vocês podem ver essa parte aqui vem por dentro dessa então essa aqui abraça aquela dessa forma de um jeito que na minha opinião dá uma resistência muito grande aí pro alicate não tem muito que ficar bambu não tem como ele escapar dessa parte aqui e é uma marca que faz realmente produtos com muita muita qualidade mesmo então vou mostrar pra vocês mais alguns detalhes dele aqui na parte de borracha a gente tem alguma certa numeração 87-01-125 aqui a gente tem o escrito Made in Germany aqui tem um código de barra e ele tem aqui ele tem uma pega muito legal achei bem interessante isso quanto mais você aperta quanto mais você abre ali também mais confortável fica gostei bastante dessa questão vocês podem ver aqui como funciona a molinha eu não cheguei a tirar esse parafuso mas deve dar pra tirar ali se precisar fazer alguma limpeza se embaixo ali tiver um pouco mais sujo mesmo aqui também tem a questão do botão mostrar o botão pra vocês vem escrito push ali então pra você empurrar aqui as marcações que eu já mostrei pra vocês também e eu acho muito interessante então combinar os dois quando eu levo o meu EDC lá na mochila no organizer da Maxpedition eu costumo levar um Swiss Tool e um KiniPax mas até mesmo tem gente que prefere levar só um canivete suíço junto com o KiniPax e já gosta mais também a única coisa que a gente realmente perde é a questão dos cortadores isso aqui é uma vantagem grande desse tipo de alicate por isso que eu acho que não é necessariamente um melhor do que o outro pra tudo eu acho que eles se complementam bem na verdade e como é um alicate relativamente leve ele pesa aí só 84 gramas se eu não me engano é mais ou menos o mesmo peso aqui do Vitor Inox Super Chink com 3 camadas eu não acho que é algo incômodo eu acho que vale a pena sim você levar se for pra levar junto ao corpo realmente vai ser mais difícil mas na mochila você até esquece que você tá com ele lá porém ele é muito útil algumas vezes já aconteceu de eu sair sem o KiniPax levar só o Swiss Tool e ficar na mão então tem que desmontar a coisa que esse alicate aqui não abriu o suficiente ou por exemplo essa parte do cabo aqui também era muito grande então se eu tivesse com esse aqui pequenininho eu teria conseguido desmontar e tudo mais então algumas vezes que eu saí sem eu me arrependi mas das vezes que eu saí com ele já me foi útil muitas vezes eu acho que pro vídeo de hoje era isso pessoal eu já comentei bastante sobre o que eu queria falar do alicate e se ficar alguma dúvida aí deixem na seção nos comentários falou pessoal